Eu fico o tempo todo pensando no céu, como será esse lugar divino, e a face do Senhor, como será? Deve ser muito lindo, é como um sonho. E imagino-me no céu, vendo a face do Senhor, deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar, sim, eu vejo o Senhor pela fé, Mas quero vê-Lo assim como Ele é, ah, ah, eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu, e vou andar com Jesus lá no céu. Ah, 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 eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei, voar contigo eu sei, sim, eu vejo o Senhor pela fé, Mas quero vê-Lo assim como Ele é, ah, 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 eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu, e vou andar com Jesus lá no céu. Ah, 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 eu quero ir. Eu sei do sonho eu vou acordar, e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-Lo assim como Ele é, ah, 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 eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu, e vou andar com Jesus lá no céu. Ah, 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 ah Amém